Bom, e sem União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania ainda mantêm conversas para lançar um candidato único. Uma das possibilidades é a formação de uma chapa com João Dória e a senadora Simone Tebet. Hoje, o ex-governador de São Paulo tem um encontro com a bancada tucana em Brasília e Simone Tebet participa de reuniões em Porto Alegre. Ciro Gomes, do PDT, por sua vez, continua se apresentando como uma opção à polarização entre Lula e Bolsonaro. Eu quero ver se a gente oferece ao povo uma proposta encantadora, rebelde, esperançosa de futuro.